Olá! Criançada, está tudo bem? Sim, hoje não começo o vídeo com olá meus pequenos pónens, porque há gente que fica ofendida com o uso do termo pónens. Eu acho triste porque pónen é uma coisa fofinha, é uma coisa que eu uso desde os primórdios do blog, que ocorreu ao ano de 1758, e eu acho fofinho, mas pronto, há quem acha ofensivo, eu fico triste porque pónen é pónen, pónen é aquela coisa de My Little Pony, que eu via muito em pequena, que eu consumia muito. Olha que feliz, para mim serão sempre pequenos pónens, está bom e quem não quiser que vá relinchar para o outro lado. Bom, mais um vídeo de cenas várias que me vêm para cá a casa. Vocês são um público extremamente exigente, portanto agora a pessoa não só tem que ter cuidado com o som, com a iluminação, com a data de questões técnicas, como também tem várias críticas à maquilhagem utilizada. Pessoas, eu não vivo disto, não é? Eu não sei mais do que isto, a pessoa dá um jeitinho à cara, faz o que pode, mas isto nunca vai melhorar muito. Portanto, hoje tentei por um carinho menos de blush, espero estar bem. E também se queixaram que eu olho para o visor da câmera, em vez de estar a olhar para a lente, mas a verdade é que se eu olho para a lente, que é o que eu estou fazendo neste momento. Eu nunca consigo ver se a imagem está a desfocar ou se não está a desfocar, se eu ainda estou no plano, se não estou. Então eu tendo a olhar para cima, algo que parece, isso também chateia algumas pessoas. Portanto, vocês são extremamente exigentes, percebem? A pessoa está sempre a dar o seu melhor e nunca chega, nunca chega. Vocês querem mais, parece aquelas relações que sugam uma pessoa, querem sempre mais qualquer coisa. Ah, que maçadores! Portanto, eu vou continuar, inevitavelmente, a olhar para cima, até porque preciso ver se o cabelo está bem, se o batom ainda está no sítio, se não estou nua. Mas vou também tentar olhar para baixo, percebem? Portanto, isto é muito difícil, é estar com o olho do burro e outro no cigano. Isto é muito difícil. Mas pronto, vou dar o meu melhor, não prometo, mas independentemente de onde eu esteja, olhar para cima ou para baixo, eu estou sempre convosco, no pensamento, no coração, vocês estão sempre comigo, está bem? Mas eu sou, pronto, sou verdinha nestas coisas e dá mais jeito de olhar para aqui. Mas pronto, também não interessa nada, estamos cá para abrir coisas, ainda há muita coisa para abrir, esta semana é uma loucura. Portanto, vamos começar mais um de cenas várias que me vêm parar cá a casa. Já já estou tesoura na mão porque já vi que há aqui muita caixa que vai estar trabalho. Então vamos lá, sem mais demoras e vamos começar aqui com esta caixinha, com um lacinho bordinho que vem da Tilman, que ao que parece é uma marca de tisanas de plantas medicinais. Muito bem, vamos ver, eu gosto muito de chás. E então o que é que isto traz aqui? Olha, traz uma tisana anti-stress, de cidreira, útil em períodos de stress, que é basicamente a história da minha vida. Traz outra para uma noite calma e descansada, também preciso muito. E traz uma linda caneca que diz a pipoca mais doce. Oh, muito querida, muito querida. Com o meu chás, eu gosto muito de chás, sou grande consumidora, sobretudo agora no inverno, no tempo frio, bebo às litradas e, portanto, vou experimentar. Muito obrigada. Não sei de onde vem, vou precisar de tesoura para abrir isto. Vamos lá. E vem do Boticário que diz, hoje é dia de ser feliz. É verdade, Boticário. O Boticário tem sempre esta mensagem super positiva e super a puxar para cima. Não sei se é por serem brasileiros, mas estão sempre super auto-astral, tudo maravilhoso. Então, traz uma agenda para 2018, que diz, 2018 vai ser lindo. Lá está, é um coadinho, estão sempre a puxar para cima. Ah, senhores, o que vem para aqui? Eu já vos falei para aí, sei o quê, mil e trezentas vezes sobre os óleos do Boticário e o qual eu sou fã dos óleos do Boticário. Primeiro foi o da Meixa, depois viciei-me no Caramelito, depois foi o de... Ai, filhos, estou tão velha, já me faltam as palavras, a pessoa está a falar e já não sabe o que é que vai dizer. O de caviar. E é o que parece, há três novos óleos. Olhem para isto. Três novos óleos, à base de quinoa. Então, este é o hidratante, hidratação intensa e anti-envecimento, óleo hidratante quinoa. Este é o óleo de hidratação intensa e nutrição, que é com quinoa e amêndoas. Ah, deve ser maravilhoso, gosto de amêndoas. E por fim, o quinoa e argã. Argan, argã, para hidratação intensa, firmadora e previndo estrias. E ainda traz aqui um creme de mãos do Caramelito, que é um dos meus aromas preferidos do Boticário. Portanto, basicamente, o Boticário quer desgraçar-me, não é? Com todos estes óleos. E eu consumo muito. Eu sou muita preguiçosa há pouco cremes. Portanto, o óleo é o que safa. Ponho ainda no banho, para depois não ter que estar a passar cremes. Então, com o frio, pá, senhores, não apetece. Não apetece. E vou experimentar todos. Vou experimentar todos. Não sei se algum vai conseguir bater o meu caviar. Não sei, mas vou experimentar. Muito obrigada, Boticário. Vocês são os maiores. Um grande beijinho. Continuando. Temos agora aqui um saquinho da Vista Alegre, que traz dois presentes todos bonitões. Olhem para isto. Estes embrulhos todos fofinhos. Abrir isto com muito bom amor. Ora bem. Então, vamos ver o primeiro. Isto é louça. Portanto, vou tentar não fazer estragos. Ah, tão fofinha. Então, olha, eu já conhecia esta linha. Por acaso tenho algumas chávenas desta linha. Que é a linha Vila Verde, se não estou enganada. Que é uma linha inspirada nos lenços minhotos. Aqueles lenços dos namorados. Sabem que eram bordados para se dar aos namorados. Alguns deles até vinham cheios de erros e tudo e tudo. Mas eram muito bonitos. E, portanto, é uma chávena e um pires. E vou ver o outro. É mais um conjunto da mesma linha. São vários diferentes. Estes, por acaso, são as duas iguais, mas são amorosas. Olhem lá o detalhezinho aqui da pega, que é um coração. Muito fofinhas. Oh, penso que isto vai para na altura do dia dos namorados. Eu só estou a abrir agora. Mas obrigada, Vista Alegre. Gostei muito. Muito obrigada. Continuando. Ora bem, esta caixa diz Ana Garcia Martins e tem um calendário que só diz 1998. E depois traz outro envelope que traz o mesmo calendário. Este de 2018 e diz FNAC. Portanto, eu presumo que isto venha da FNAC e que seja para celebrar. A FNAC fez agora 20 anos. Portanto, faz sentido. 20 anos. Pessoas, 20 anos. Eu só de pensar que a Expo 98 também faz 20 anos. E parece que foi ontem que eu lá estive. Olha, até se me dá assim um aperto no coração. Que é da velhice, no fundo. Então, diz, o ano é 98 e Ana Garcia Martins, então com 17 anos, está prestes a terminar o liceu e apercebe-se que tem de planear o seu futuro profissional. O jornalismo parece-lhe o rumo certo. Pronto. E depois tem aqui uma data de factos que eu não vos vou amassar agora. Depois vão à lequipédia e leiam sobre o que é que aconteceu em 98. Nomeadamente, vá, pronto. Foi o ano da Expo. Saramago ganhou novela da literatura. Foi o ano do Titanic. Blá, 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 blá. Pronto. E depois a caixa traz aqui uma data de coisas. Olha, falando em Saramago, que é o meu escritor português favorito. Acho que já papai basicamente tudo o que havia para ler dele. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Já li, é maravilhoso. Recomendo. Traz aqui o álbum do Silence 4, que imagino eu... Epá, quem... Isto foi... Isto foi uma loucura. Lembram-se quando isto foi lançado? Que é de 98. Isto já tem 20 anos. Oh, meu Deus. O que é que a FNAC está a tentar com isto? Está a tentar que eu... E traz uma réplica de um concerto, de um bilhete do Prince no Pavilhão Atlântico. Que infelizmente eu não vi. Nunca vi o Prince ao vivo. Olha, e dei muito gira para assinalar os 20 anos da FNAC. Muito obrigada. Claro que isto teve um efeito um bocadinho perverso. Que foi, pronto, fazer com que eu me sinta velha. Porque 20 anos, 20 anos... Isto parece que foi ontem mesmo, 20 anos. Sendo aquelas coisas que as pessoas vão sempre dizer Ah, isto parece que foi ontem, tem tempo para salvar. Mas foi mesmo. 20 anos foi mesmo ontem. Ah, como é que isto passou tão depressa? Séramos tão jovens e bonitos e com a vida toda pela frente. E agora é isto. Tudo com o pé para a cova. Bom, continuando, deixemo-nos de tristezas. Esta caixa vem da Clash. A Clash, que é aquela marca de perfumes que eu gosto muito. E velas. Eu gosto tanto das velas da Clash. É tudo tão bom. Bem, se eu não olhar, já estou quase a sair do plano. Atenção, já estou quase a sair. Sensivelmente, duas horas depois, consegui abrir a caixa da Clash. Aqui vem um perfume. Vamos ver qual é. Inner Beauty. Vou experimentar. Ai, tão bom. Isto parece-me... Parece uma nota de jasmim. Eu tenho a mania que por ser perfumes e que sei as notas, depois não tem nada a ver. Mas parece-me. Cheira mesmo bem. Portanto, Inner Beauty. E vem mais o quê? Vem aqui... Isto são sacos dentro de sacos dentro de sacos. Isto parece quase um número circense. Pensa-me. Agora, vem este saco. E ainda vem mais um saco. Vocês acreditam? Dentro desta bolsa... Um pano. Vem o quê? Então, vem uma carteira com um lenço. Este lenço é bem giro. Tem assim um padrão... Olha, circense, precisamente. Com uns elefantes e uns malabaristas e umas tendas de circo. Portanto, olha, eu sou um bocado visionária. E vem esta carteira. Também é muito fofinha. Agora, não percebo a relação disto com a Clash. Será que a Clash agora tem uma linha de carteiras? E não vem aqui nada que me explique. Pronto. Portanto, ficamos sem saber. Mas o perfume é muito, muito bom. A carteira e o lenço, eu não sei. Porque eu sei que a Clash, de vez em quando, lança assim umas coleções paralelas. Já que teve meias, por exemplo. Gravatas, se não estou em erro. Portanto, eu não sei se este lenço também agora faz parte de alguma linha da Clash. Mas vou-me informar. A carteira ainda não lhes mostrei bem. É um saco, é bem giro. E o perfume. Obrigada, Clash. Está aqui um saco que diz para o Mateus. Buuuu. É um jogo. Diz Amber Science. Portanto, aparentemente há uma linha de jogos de Science em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Portanto, traz uma caneta para pintar com água, cartões para desenhos e três puzzles para construir. Muito obrigada. Agora, o Mateus vai apreciar bastante. Não sei se lhe dou já o quarto mais para a frente. Vamos analisar o comportamento dele. Vamos ver. Pode ser que mereça. Pode ser que não. Se jantar bem e não fizer fitas, talvez sim. Se fizeres candaleira, como é costume, talvez não. Vamos ver. Vamos ver. Nunca sabe. Com as crianças. Ai, a maravilha das crianças é que a pessoa nunca sabe como é que elas vão comportar. Mas pode ser que ele hoje tenha direito a receber o seu novo jogo. Um saquinho aqui. Ai, que isto é tão pesado, filhos. Isto vem da Caudalie. Mais uma vez. Caudalie está muito presente nos meus vídeos. É uma caixa bem gira, que pesa toneladas e diz Premier Roux. Portanto, quanto eu sei, é uma das linhas... Senhores! A série isto pesa mesmo muito. Pronto. Já tirei a tampa. E o que vem aqui, portanto, é o lançamento do serum da linha Premier Roux. Uma linha de anti-envelhecimento. Eu não sei. O que é que se passa? É que as marcas andam a apostar muito no envio de produtos anti-envelhecimento. Não sei o que é que querem dizer com isto. Mas tudo bem. Portanto, o novo serum é este. E além disso, vem também um creme de olhos. E vem, e ainda, um creme hidratante de rosto. E isto é o quê? Isto é uma pen. Com mais informação sobre o produto. Então, este serum, o que é que isto faz? Restaura a energia celular e restabelece o colagênio da pele. Vou usar isto tudo. É o serum, é o creme de olhos, é o hidratante. Vamos embora! Eu preciso de tudo! Obrigada! Obrigada, Caudalie! Bom, para... Ah não, esperem lá! Este saquinho da Caudalie ainda trazia mais qualquer coisa. Vou ter que embrulhar. Esperem lá! É uma Sweat de Harvard. O que me leva a crer que, portanto, este produto terá alguma coisa a ver com Harvard. Deve ter sido desenvolvido... Esperem lá! Vou ler muito rapidamente. Ah! Exatamente! O serum Premier Cru está adotado do complexo Vinergy. Uma nova ao Vinergy. Mas esta marca é francesa, portanto, vamos acreditar que é um Vinergy. Uma nova tecnologia exclusiva, co-patenteada pela Caudalie e pelo Dr. David Sinclair, da Harvard Medical School. Cá está! Isto está explicado. Portanto, meus amigos, isto é um creme espertíssimo. É um creme de Harvard. Portanto, se isto não fizer nada para a nossa cara, nada fará. E eu posso sempre usar a t-shirt. Nunca andei em Harvard. Mas dá sempre aquela coisa. Toda a gente, pode ser que as pessoas acreditem que sim. Dá sempre aquela esperta à pessoa, não é? O que é que vos parece? Pronto. Eu andei só ali na Nova. Mas ninguém ostenta uma... Uma... Uma Sweat da Nova. Portanto, eu vou andar com esta da Harvard. E pode ser que as pessoas acreditem. Nunca se sabe. Pronto. Obrigada mais uma vez com a Dali. A Sweat é bem fofinha. Ah, por isso é que vem aqui um Hzinho. Não se dá aquela coisa ali. É. Eu não sou muito esperta. Eu nunca poderia ter andado em Harvard como é óbvio. Oh. Meu. Deus. Eu ainda só vi a caixa e a marca da caixa. Mas já está a dar assim. Olha, palpitações. Palpitações pequena AVC. E eu não sei o que é que vem aqui dentro. Mas só pela caixa. Façam cautela. Estão preparados? É que isto é incrível. Atenção. Estão a ver. Estão a ver. Olha, tão bonita aqui a minha luz refeitida. Marc Jacobs Beauty. É que cá para mim não traz nada. É só aquela coisa da citação de uma mega caixa da Marc Jacobs. Mas depois não traz rigorosamente nada. E esperem lá que eu volto aqui a três horas quando conseguir abrir isto. Está bem? Oh. Meu Deus. Parte 2. Vou-me livrar aqui da tampa. Eu nem sei. Nem sei como vos mostrar isto. Porque se isto não vos fizer morrer de inveja e caírem aí redondos. Ou redondas. Porque isto é mais para as meninas. Redondas de inveja do outro lado. Eu não ando aqui a fazer nada. Percebem? Só vocês não. Não vos deram um treco. Quando virem isto. Como me está agora a dar a mim. Não é? E vocês neste momento estão aí. O que é que será? O que é que será? Mostra lá isso. Cá estou a pôr a expectativa um bocadinho alta. Depois vão pensar. Ah. Que coisa também não é assim tão giro. Olha. Eu vou mostrar. Isto é toda a linha de batons de Marc Jacobs. E eu não sei assim por alto. Isto são para aí uns 30. Vou fazer uma contagem rápida. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lápis. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. De... Ai, filhos. Está novamente. Ai, esta... Ai, batom líquido. Não me lembro do nome em inglês agora. Isto agora não está a dar. É isto tudo. É isto. Isto tudo em batons. E eu adoro mesmo um dos meus batons preferidos e que já está com a gasta até quase. Já não tem nada. É da linha de Nudes da Marc Jacobs. É maravilhoso. Os batons são muito, muito bons. E isto tem todas as cores que vocês possam imaginar. Portanto, eu não tenho tempo de vida útil. Não tenho. Para usar isto tudo. E as cores são maravilhosas. Vou-vos mostrar aqui este. Olha. Que se chama So Sophia. Vejam lá. É lindo. Depois tem assim uns rosinhas. Um... Um... Mas depois há algumas que nos tiram assim um bocadinho fogo. E eu estou a olhar para isto como uma criança no Natal. Porque... Isto é assim um presentão. Eu nem sei... Eu nem vou usar nada. Porque eu tenho pena. Não é... A caixinha fica descomposta se eu tiro alguma coisa. Deixem-me só beber estes. Olha. Estes são... Portanto, são em lápis. Está aqui a ver se isto focava. Não. Não vai focar. Não vai focar. Mas vocês não percebem bem. São lápis. Esta cor é maravilhosa. E depois estão... Estão os outros, não é? Olhem. Eu não sei o que vos diga. Não sei o que vos diga. Não sei o que vos diga. Excepto esperar que vocês... Pronto. Tenham realmente verdes. A inveja. Eu penso que isto não se vende. Pelo menos assim, não é? Vende-se a unidade. Mas esta caixa, assim de repente... Não estou a ver. Olhem. Estou... Não sei o que vos diga. Estou... Minha alma está parva. Literalmente. Com isto. Pronto. Foram os recebidos desta semana. Acabámos em grande. De facto, isto foi imbatível. E para a semana... Pode ser que haja mais. Nunca se sabe. Se as marcas, pronto. Mandarem coisas. Há mais. Se não mandarem, não há. Agora vou. Olha. Vou finalizar. Olhar para aqui. Está bem? Para vocês. Pessoas nervosas. Que estão... Que não gostam. Que eu olhe. Para cima. Vou terminar aqui. Para vocês. Especialmente. Um grande beijinho. Portem-se bem. Tenham uma boa semana. E... Nada. Olha. Sejam felizes. Assinem a Vina Geral. Beijinhos.